Rádio 93 conquistou meu coração Conquistou meu coração Eu não vou parar Sendo perseguido Mesmo assim não vou parar Mesmo sendo o menor Não paro de sonhar Referencial de vida Quero ser senhor Não paro de adorar Mesmo com o coração ferido Eu vou acreditar Que a recompensa de quem foi traído É ter a bênção e devolver o amor No lugar da traição Usa-me, senhor Em tempo e fora de tempo Usa-me, eu digo, eis-me aqui Realiza, senhor Realiza, senhor Em mim grandes sonhos Me dá o coração de José Abandonado Ele não abriu mão Eu não abriu mão Eu não posso abrir mão Eu não posso abrir mão Da minha fé Não paro de adorar Mesmo com o coração ferido Eu vou acreditar Que a recompensa de quem foi traído É ter a bênção e devolver o amor Gostaram do passeio? Como é que foi? Nós gostamos do passeio Foi maravilhoso Eu amei E nós agradecemos Essa promoção da Palavra Chave Muito bom Bênis César Foi ótimo Amei Amei por falar do CDB Que tá uma maravilha Que essa música do coração E o José Bênis É maravilhoso Essa promoção foi ótimo Obrigada Bênis O coração de José Abandonado Abisonado Ele não abriu mão